Chama, tropa! Chama que vem mais um vídeo aí do Collis, nosso canal, que tá sempre aqui, né? Eu tô sempre aqui conversando com vocês e eu trouxe agora coisa que eu tava lendo, que eu achei muito importante. Além de já... eu já conheci algumas frases dessas e sei que realmente elas enfraquecem o teu discurso, a tua fala, né? São cinco, cinco frases, cinco coisas que a gente fala que não dão muito certo. Te tira a responsabilidade. Por exemplo, na minha opinião... Tu tá falando, já é a tua opinião. Então defende o que tu tem pra falar. Ó, eu vou falar aqui que determinada atitude que nós tomamos vão nos levar a tais situações. Isso pode ser de acordo com a tua experiência, com a experiência do que tu vê na tua família, dos teus amigos, de alguma coisa que aconteceu que te leva a dar a tua opinião sobre aquilo, né? E a questão do não tenho certeza, mas... Imagina só essa frase, você ouvindo de um médico. Que tu vai lá te tratar, quer muito resolver o problema da tua saúde ou de algum familiar. E o médico vem, ó, não tenho certeza, mas se tu tomar esse remédio pode ser que alguma coisa melhore. O que tu quer do médico que ele tenha certeza que vai te receitar alguma coisa que realmente vai dar certo e vai resolver o teu problema, né? Eu tô dando um exemplo do médico, mas tem outros, outros e outros problemas que a gente pode exemplificar aqui. Então essa frase, não tenho certeza, mas ela não funciona, deixa teu argumento muito fraco. Então evita isso no trabalho, na questão de apresentar alguma atividade na tua escola, na tua faculdade. Então isso é muito ruim. Talvez devêssemos tentar. O talvez já cria aquela coisa de pode dar certo ou não. É diferente de, ó, vamos tentar que há muita probabilidade de dar certo por determinadas questões. Porque eu já tive a experiência que minha família fez tal coisa, minha família agiu de tal forma. Eu já observei que o meu tio, quando age dessa forma, são argumentos, assim, bem simples que eu tô dando. Porque é diferente de talvez devêssemos tentar, né? Mas por quê? Talvez pode dar certo ou pode não dar. Então é bom ter um argumento que defenda o que tu tá falando, né? Vamos tentar, é muito mais firme, né? Ó, vamos tentar, vamos por esse caminho. Porque se nós juntos continuarmos unidos, perseverantes, acordando cedo, bem atentos ao que a gente tá falando, pode dar muito certo. Tem 90% de probabilidade de dar certo, é muito diferente da questão de talvez devêssemos tentar. Não, vamos tentar, porque a gente tem um caminho, tem a vontade, então nós vamos conseguir, porque nós não vamos desistir. É muito diferente, é muito mais forte, né? Vamos tentar, porque nós temos a capacidade e não vamos desistir. É muito mais forte, muito mais bonito, né? E aí tu tá falando um monte de coisa que, imagina, tu tá numa reunião lá do teu emprego, tu quer muito aquele emprego, ou tu tá numa reunião que as pessoas estão pedindo a tua opinião, tá lá dando a sua opinião, tá lá dando a sua opinião, aí no final tu fala assim, mas isso faz sentido? Tirou tudo de bom ou de possivelmente que pode acontecer, ou de que as pessoas que estão te ouvindo ali, o teu chefe, teu coordenador, enfim, alguma pessoa, te deu alguma credibilidade durante o teu discurso, mas no final tu dá essa cagada de dizer, isso faz sentido? Acabou, acabou. Isso aí quer dizer que tu não tem a mínima certeza, ou a mínima condição de conduzir aquilo que tu tá falando. Então, essas cinco coisas parecem coisas básicas, mas que a gente acaba falando no dia a dia, ou num ambiente profissional, num ambiente de escola, faculdade, num ambiente acadêmico e tal, que tiram muito a credibilidade do que a gente tá falando. Porque quando tu fala, tem que ter a certeza daquilo que tu tá falando, ou instigar, ou influenciar as pessoas de que a forma como isso será conduzido, nós temos a certeza, porque nós somos lutadores, batalhadores, tá começando um projeto. Nós somos batalhadores, nós temos a certeza porque nós gostamos de trabalhar, então vai dar certo. É muito diferente dessas frases vazias e vagas. Ah, vou tentar, quem sabe a gente tente. Então, é isso que eu queria compartilhar, é pra isso que existe o nosso canal, pra gente compartilhar muitas coisas interessantes e trocar essas ideias, né? É porque com o conhecimento que a gente acaba crescendo. E a contribuição de cada um torna o mundo melhor, tá bom? Se inscreve, deixa o gostei e ativa as notificações sempre do canal do Collis. Chama a tropa! Até a próxima!